Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a professora Débora Vilarins. E nessa aula a gente vai continuar a nossa blusa corações, tá? Até a aula passada a gente tinha feito aqui a parte da pala da nossa blusa e eu tinha dado a instrução pra vocês fazerem mais uma tira de corações, que é o que vai ficar ali em cima do busto. Mas antes da gente prosseguir, meus amores, eu já te peço que você deixe seu like aqui nessa aula, né? Se você tá assistindo, tá gostando, tá fazendo. Deixe seu like que me ajuda muito a divulgar mais o canal. Assista as propagandas, tá? Essa aula é gratuita pra vocês, mas ela tem um custo pra mim, né? Eu dedico tempo, muito tempo pra fazer, pra editar, pra postar, pra responder as dúvidas de vocês, tá? Então, assistam as propagandas, tá? Só assim vocês conseguem realmente me ajudar a trazer mais conteúdo aqui pro canal, tá bom? Também já te inscreve e ativa as notificações. Tem muita gente me perguntando, professora, quando que vai sair a próxima aula? Quando que vai sair? O que eu falo pra vocês é o seguinte, pessoal, vai sair o mais rápido possível, de acordo com as minhas possibilidades. Eu não trabalho só com o YouTube, eu tenho outros projetos, então a gente vai intercalando e assim que possível, eu pego novamente no projeto do canal, gravo a próxima aula, faço o que for preciso fazer pra disponibilizar a próxima aula pra vocês, tá? E aí, pra você sempre ficar por dentro de quando eu postar a aula nova, clica no inscrever-se e clica também no sininho do lado do nome inscrever-se e ativa todas as notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, uma aula nova, você vai ser avisado, tá bom? Então, pessoal, até o momento, ó, eu fiz aqui a parte, é, essa parte dos motivos que vai ficar em cima do busto, fiz mais uma tirinha de motivos com um motivo a menos daqui, da quantidade que tem aqui em cima. Então, essa daqui eu fiz com seis, tá? Então, essa próxima aqui, que vai ficar ali em cima da cintura, eu fiz com cinco motivos. E daí, eu fiz mais uma tirinha com seis motivos novamente, tá? Pra que é isso? Pra nossa peça, ela dá uma cinturada aqui e depois voltar pro tamanho normal, tá joia? Então, se você preferir, já pode parar o vídeo e fazer aqui essas duas tirinhas que estão faltando, né? A tirinha da cintura e a tirinha que vai ficar um pouco mais abaixo. Se você não quiser o teu trabalho mais acinturado, se você quiser um trabalho mais soltinho, então, você faz sempre a mesma quantidade de motivos nas três tiras, tá? Aqui, se eu fosse fazer dessa forma, eu faria com seis, a da cintura com seis e a de baixo com seis, tá? Mas como eu quero acinturar, então, eu fiz a do meio com um motivo a menos. Sobre a quantidade, pessoal, de material que eu já utilizei, eu abri esse outro novelo apenas pra fazer ali os motivos, tá? Todos esses motivos aqui, ó, as três fileirinhas, né? E aí, ó, eu já tô aqui quase terminando. Ainda tem bastante fio, mas já passei da metade do novelo, tá? Só pra vocês terem uma noção mesmo. Então, agora, meus amores, a gente vai olhar direitinho a nossa peça. Primeiramente, nós vamos contar a quantidade de vezinhos que a gente tem ao longo de toda a nossa pala, tá? Isso vai ser muito importante pra que a gente possa unir, fazer a divisão certinho aí, frente, costas e também aqui pra cada manga, tá? E unir com a primeira carreirinha, fileirinha de corações que a gente tem, que vai ficar ali sobre o busto, tá? Então, conta aí certinho quantos lequinhos você tem ao longo de toda a tua pala. Então, contei aqui quantos lequinhos eu tenho, e no meu caso eu tenho 48 lequinhos aqui ao redor de toda a pala. Agora, nós vamos contar aqui por quantas vezes a gente vai fazer a união aqui nos corações, tá? Então, essa primeira fileira, ela tem que ficar aqui dessa forma, com o coração aqui dobrado, tá? Em uma lateral e na outra. Por quê? Porque esse coração vai ser o que vai ficar ali bem embaixo do nosso braço, tá? Então, por isso que ele precisa ficar aqui dessa forma. A gente vai unir, independente de quantos motivos você tem aqui, tá? A gente vai unir assim, ó. A gente vai pegar um picôzinho aqui desse coração que vai ficar embaixo ali do braço. Então, ó, três do coração seguinte, mais três, né, desse coração, no total, são seis vezes que a gente une, ó, em cada coração. Aqui, novamente, por seis vezes, e aqui, uma vez. Então, no total, ó, seis e seis, doze, treze, quatorze vezes eu vou fazer a união aqui na frente, tá? Consequentemente, atrás também vai ser da mesma forma. Então, novamente, independente da quantidade que você tem aqui, você vai contar da mesma forma. A diferença é que você vai, se for um tamanho maior, com mais corações, você vai unir por mais vezes, tá? Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, eu vou precisar de quatorze leques desse daqui pra unir a parte da frente e quatorze leques pra unir a parte de trás, tá? Eu falei pra vocês que, no total, eu tenho quarenta e oito leques. Então, desses quarenta e oito, se eu tirar esses quatorze pra frente e quatorze pras costas, que dá um total de vinte e oito, vão me sobrar vinte leques, tá? E o que é que eu vou fazer com esses vinte leques? Vou deixar dez pra um lado, que vai ficar ali, ó, em cima do ombro, né? Pra formar a manga depois, juntamente com essa parte de baixo aqui do coração, né? A gente trabalha a manga sobre eles. E do outro lado, também vou deixar dez leques, tá? Então, esse é o raciocínio que vocês têm que ter na hora de dividir aí certinho a quantidade de leques pra unir aqui nos motivos de baixo. Então, agora, eu vou dar mais um exemplo pra vocês com uma quantidade maior de motivos. E eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Bem simples de entender, então, fica ligadinho aí pra você não perder nenhum detalhe. Pra cada motivo desse daqui da pala, a gente fica com oito leques embaixo, tá? Então, se você tiver oito motivos de coração ao longo da tua pala... Ó, vou até pegar uma calculadora aqui pra facilitar. Oito motivos de coração vezes oito leques cada motivo. No total, você vai ter sessenta e quatro leques ao longo da tua pala, tá? E aqui embaixo, você vai ter também os oito. Então, você vai ter mais um coração aqui, ó, como se você tivesse três, ó, um, dois, três... E mais a metade de cada lado, né? No total, vai dar oito, tá? Então, vamos imaginar aí. Então, aqui embaixo, você vai precisar... Pra cada motivo desse completo, a gente une por seis vezes. Então, um, seis, né? O segundo, seis, e o terceiro que você vai ter, se você tiver com oito aqui. Então, três vezes seis vai dar dezoito vezes. Um aqui na metade do coração, outro na outra metade do coração. Que vai totalizar vinte vezes que você vai fazer a união aqui na frente. Consequentemente, você vai fazer a união atrás vinte vezes também. Desses sessenta e quatro leques que a gente tem, se eu descontar vinte da frente e vinte das costas, eu vou ficar com vinte e quatro leques. Esses vinte e quatro leques, eu vou colocar a metade de um lado e a metade do outro, né? Fica doze pra cá e doze pra cá, pra formar ali a parte das mangas, né? Tô chamando assim. Mas é a parte que vai ficar em cima do nosso braço mesmo ali, tá? Tá? Então, é assim que vocês vão fazer a contagem de vocês, tá? Dependendo aí da quantidade de motivos que vocês têm aqui em cima e também aqui embaixo, tá joia? Então, aqui, ó, eu não cortei o fio, tá? Por isso que eu comecei os corações com outro novelo, justamente pra mim não cortar o fio aqui. Pra gente já começar a fazer a nossa união, sem precisar tá cortando e emendando o fio novamente. Então, aqui, pessoal, eu vou passar com mais dois pontos baixíssimos pra dentro do meu leque. E aí, eu vou subir mais três correntinhas, vou fazer mais um ponto alto e aqui a gente já vai iniciar a nossa união. Então, eu faço uma correntinha, vou pegar aqui a minha tirinha que vai ficar sobre o busto, tá? E vou começar a unir, ó, tem que ser aqui nesse local, tá? Ó, eu vou começar a unir nessa metade do coração, no último picôzinho da metade do coração, tá vendo? Bem aqui, a gente tem os três, a gente vai começar nesse. Então, fiz a correntinha, venho aqui nele, ó, dessa forma, tá vendo? E faço o meu ponto baixíssimo, uma correntinha, volto aqui e trabalho os dois pontos altos pra completar o meu leque. Então, a primeira união, ó, já tá pronta, tá vendo? E aí, eu venho pro próximo leque, trabalho os dois pontos altos, uma correntinha, e agora a gente vai unir no próximo picôzinho que a gente tem à frente, ó, que é esse daqui. Então, eu vou lá, pego no picôzinho, ó, sempre dobrando assim, ó, tá vendo? Esse aqui é o lado do avesso do coração, aí eu pego nele e faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e mais dois pontos altos. Venho no próximo leque, trabalho dois pontos altos, uma correntinha, vou pegar lá no próximo picô que eu tenho e vou fazer a união com um ponto baixíssimo. Uma correntinha e termino o meu leque com dois pontos altos. E aí, eu sigo, pessoal, dessa forma até completar ali a quantidade, ó, fiz errado aqui, fiz dois pontos fechados juntos, que são dois pontos normais. Então, a gente vai continuar assim até completar todas as uniões que a gente tem aqui da parte da frente, ó. Venho no próximo picô, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, volto e termino o meu leque. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá ficando, ó. Acabou desmanchando aqui um pouquinho. Mas tá vendo como que vai ficar? Aí, eu vou seguindo, pessoal, até eu chegar aqui nessa última, nessa última, nessa última parte da união, tá? Que a gente vai parar aqui nesse primeiro picô do coração. Então, é só seguir normalmente unindo cada lequinho com um picôzinho aqui da parte de baixo. Prontinho, pessoal, fiz aqui a união, ó, como vocês podem perceber. Ó, aqui a gente iniciou e aqui a gente finalizou, tá? Só relembrando, quem fez com seis motivos vai unir aqui por 14 vezes. Quem fez com oito vai unir por 20 vezes, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar apenas aqui nos leques, sem fazer união, pela quantidade que a gente tem aqui pra parte da manga, tá? Quem trabalhou com seis motivos vai unir aqui por 10, vai unir não, vai trabalhar sem unir por 10 leques. Quem trabalhou com oito motivos vai fazer aqui 12 leques sem unir, tá? Então, é bem tranquilo de fazer. É só trabalhar aqui leque sobre leque, colocando dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou trabalhar aqui leque sobre leque até completar os 10, né, no meu caso. E aí, você vai trabalhar a quantidade que você fez a continha aí e ficou certinho pra deixar aqui pra parte da manga, tá? Quem trabalhou com oito, eu já tô adiantando, facilitando a vida de vocês, falando que vocês vão trabalhar 12 leques aqui sem fazer união. Terminei aqui os leques da parte da manga e agora a gente vai começar a união novamente, só que agora na parte de trás. Então, vai ser da mesma forma que a gente trabalhou na parte da frente, tá? Não vai mudar nada. Eu vou começar aqui, ó, unindo esse último lequinho aqui da... Leque não, só tô querendo chamar de leque. Nesse último picô desse coração que fica dobrado e aí vou unindo até trabalhar aqui no último picô desse coração que tá dobrado aqui do outro lado. Eu vou fazer aqui o primeiro com vocês. No próximo, né, que é o primeiro ali, o primeiro leque que a gente vai unir, eu faço os dois pontos altos, venho aqui no meu coração, ó, no último leque. Leque não, Débora, no último picô. Eita, tô errando demais hoje. Faço ponto baixíssimo, uma correntinha e volto trabalhando mais dois pontos altos pra terminar o leque. Venho no próximo leque, faço dois pontos altos, uma correntinha. Ó, pego o picô lá do próximo coração, tá vendo, ó? A gente uniu nesse, agora vai unir nesse próximo. Faço ponto baixíssimo, uma correntinha e volto trabalhando os dois pontos altos. E assim a gente vai fazendo, pessoal. Pra vocês perceberem, a gente já vai ficando aqui, ó, com essa abertura, que é a abertura da passagem do braço. Tá, jóia? Vou fazer aqui toda a minha união e já volto com vocês. Completei a união aqui na parte de trás, ó. Como que fica. E agora, vamos trabalhar novamente aqui sobre essa parte que tá faltando, né, que vai ficar ali pra formar a manga. Então, aqui dá certinho, pessoal. Vai sobrar aqui, no meu caso, os dez leques igual eu deixei do outro lado, tá? E você vai sobrar também a mesma quantidade aí pra os dois lados. Aí, não tem segredo. É só trabalhar normalmente leque sobre leque. Chegando ao final da carreira, eu volto com vocês pra gente começar a trabalhar a carreira seguinte. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui, ó, com um ponto baixíssimo sobre o ponto alto. E agora, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o trabalho todo já unido. Ó. Aqui a parte de cima e fica a abertura pra passagem do braço. Essa parte vai ficar entre o corpo e o braço, né? Ó. E aqui a parte da frente, o outro lado. E a parte de trás é idêntica. Tá? Agora, a gente vai passar uma carreirinha de relevo. Esse mesmo relevinho que a gente fez aqui, ó. Então, a gente começa voltando aqui um pouquinho. Aqui, ó. Entre um lequinho e outro, tá? Então, eu volto e faço um ponto baixo. Trabalho agora seis correntinhas. Venho na terceira a contar do ponto, ó. Um, dois, três. Faço ponto baixíssimo formando o picô. Trabalho duas correntinhas. Aí, eu vou vir aqui, ó. Entre um leque e outro, tá vendo? Aqui nesse espaço, vou colocar o meu ponto baixo. E aí, repito. Seis correntinhas. Venho na terceira, ó. Faço ponto baixíssimo. Duas correntinhas de espaço. Venho aqui na frente, entre um leque e outro, ó. Venho aqui e faço o meu ponto baixo. E assim a gente vai trabalhando, dando toda a volta na nossa carreira até chegar aqui no final e fazer o último trabalhadinho em relevo. Prontinho, meus amores. Já dei toda a volta. Estou fazendo aqui, ó, o meu último pontinho, tá? Minha última argolinha. Aí, eu venho no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha que a gente já pode cortar o nosso fio. Esse é o resultado, pessoal, de toda a união e também aqui do relevinho, ó. Fica bem bonito. E a nossa blusa vai tomando forma. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira aqui nessa parte de baixo dos motivos, pra gente já preparar pra unir a outra fileirinha que vai ficar aqui na altura da cintura. Então, nós vamos começar aqui, ó, em um dos corações aqui da lateral. Pode ser de um lado ou do outro, tá? Só gosto de posicionar aqui na lateral pra poder ficar, assim, mais escondidinho. Daí, pessoal, nós vamos pegar a nossa agulha. Nós vamos localizar aqui, ó, o picôzinho central, tá vendo, ó? Que tá bem aqui em cima do Vzinho, ó. E aí, a gente vai colocar aqui nele um ponto baixo. Fazendo cinco correntinhas de separação. Laçamos o fio, pulo um picô, no próximo eu vou trabalhar um ponto alto. Normal. Cinco correntinhas. Laço o fio três vezes, pulo um ponto, ó, um picô, no próximo eu vou colocar um ponto alto triplo. Então, tiro duas laçadas, duas, duas e duas. Agora, nós vamos trabalhar cinco correntinhas novamente. Vamos laçar o fio cinco vezes. Olha só. Segura aqui com o dedo pra não sair. E agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai unir, ó, esse com esse picô, tá? Tá vendo, ó? Então, eu venho aqui nesse. Coloca a minha agulha no meio. Venho no próximo, ó, do outro lado. Coloco a minha agulha também. E aí, sobre eles, eu vou fazer um ponto alto quíntuplo. Tiro dois, 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 dois e dois. Olha só. Faço duas correntinhas, vou novamente fazer um ponto alto quíntuplo. Então, laço o fio cinco vezes. Venho aqui no mesmo lugar. Daí, eu faço o meu ponto. Duas correntinhas e mais uma vez. No mesmo lugar, ó, eu laço o fio cinco vezes. E faço... O meu ponto alto quíntuplo. Daí, fica aqui dessa forma, os três. Agora, faço cinco correntinhas de separação. Laço o fio três vezes, pulo um picô. No próximo, eu faço um ponto alto triplo. Cinco correntinhas. Pulo um picô. No próximo, eu faço um ponto alto normal, tradicional. Olha só como vai ficando. Faço cinco correntinhas. Pulo um picô. No próximo, eu coloco um ponto baixo. Esse do ponto baixo tem que ser sempre o ponto central, ó. Que tá sobre esse Vzinho, tá vendo, ó? Então, ele vai ficando aqui dessa forma, ó. A gente vai ficando com uma base reta, tá vendo, ó? Pra gente poder trabalhar aí as nossas próximas carreiras. Então, a gente vai seguindo sempre nessa mesma sequência, ó. Cinco correntinhas. Aqui à frente, ó. Pulo um, no próximo, eu coloco ponto alto normal. Cinco correntinhas. Pulo um, no próximo, eu coloco um ponto alto triplo. Cinco correntinhas. E agora, é a hora do nosso ponto alto quíntuplo. Ó, três, quatro, cinco. Pulo um, no próximo, eu pego aqui desse lado. Pego lá do outro lado também. E vou trabalhar... Meu ponto alto quíntuplo. Ó. Duas correntinhas. Novamente. No mesmo lugar. Fazemos o nosso ponto, ó. Duas correntinhas. Mais uma vez, um ponto alto quíntuplo. Cinco correntinhas de espaço. Pulo um picô, no próximo, eu faço um ponto alto triplo. Cinco correntinhas. Pulo um picô, no próximo, eu faço ponto alto tradicional. Cinco correntinhas. No pontinho do meio, ó, eu pulo um próximo, que é o pontinho central, eu faço um ponto baixo. Então, assim, meus amores, a gente vai trabalhando até completar aí toda a nossa carreira. Carreira finalizada com um ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai fazer mais três pontos baixíssimos nas três correntinhas da frente, pra nós ficarmos aqui no meio, como se fosse dessa argola, né, desse espaço aqui. Fiz aí os três, faço uma correntinha, no mesmo ponto, coloco um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar uma carreira toda de relevo. Então, eu faço aqui seis correntinhas, venho na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo, mais duas correntinhas, venho aqui, ó, no próximo espaço e faço o meu ponto baixo. Daí, repito. Seis correntinhas, venho na terceira, faço ponto baixíssimo, mais duas correntinhas e faço um ponto baixo. No próximo espaço, olha só. Seis correntinhas, ponto baixíssimo na terceira, duas correntinhas. E aqui, nós vamos colocar o ponto baixo bem nesse ponto do meio, tá? Ó, ponto baixo. Seis correntinhas, ponto baixíssimo na terceira, duas correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhando, fazendo esse relevinho por toda a nossa carreira. Cheguei ao final da carreira, fiz aqui o meu último relevo, vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, a gente vai, ó, passar aqui pra frente esse relevo, a gente vai trabalhar aqui atrás, ó, fazendo três pontos baixíssimos pra chegar aqui nesse ponto, tá vendo, ó? Eu venho no próximo ponto, aqui atrás e faço ponto baixíssimo. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, sobre o ponto alto, um ponto baixíssimo, tá? Olha só. Agora, nós fazemos três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto. Duas correntinhas de espaço, dois pontos altos, ó. Faço o fio, vou vir aqui, ó, sobre o próximo ponto, tá vendo? O ponto alto triplo aqui por trás, sempre deixando o relevinho aqui pra parte da frente. Gente, a gente não vai trabalhar deixando o relevinho aqui atrás, não, ele tem que ficar aqui, ó, pra frente, deitadinho pra frente. Aí, aqui eu faço o meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas... E dois pontos altos. Aqui nos três, ó, venho no primeiro... E faço o meu leque. Aí, eu pulo esse pontinho central, venho no último aqui, ó, dos três, e faço também o meu leque, sempre colocando o relevinho pra frente. Olha só. Aí, a gente vai trabalhando, ó, sempre em cima de cada ponto aqui, a gente vai fazendo o nosso leque normalmente. Sem nenhuma correntinha de separação entre eles. Venho aqui no próximo ponto. E assim a gente vai trabalhando, tá? Não tem segredo, é só a gente colocar o mesmo relevo aqui pra frente e ir trabalhando um leque em cima de cada pontinho desse, tá? Vou fazer aqui por toda a minha carreira. Ó, a gente faz, inclusive, aqui em cima do ponto baixo, tá? Normalmente, ó. Cada pontinho que a gente tem. Aqui no meio, a gente trabalha, ó, nesses três pontos. Um leque no primeiro e um leque no último, deixando do meio sem trabalhar. Vou fazer aqui toda a minha carreira, volto com vocês no final.